De carinho Mulher gosta de Ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Ainda que o sol Não brilhe mais Ainda que o mar Se levante contra mim Eu não temerei Pois eu sei O meu Deus Que está aqui Meu pastor Tu és Nada faltará Nada faltará Meu pastor Tu és Nada faltará Nada faltará Nada faltará Ainda que o sol Não brilhe mais Ainda que o mar Se levante contra mim Eu não temerei Eu não temerei Pois eu sei Meu Deus Meu Deus Meu Deus Está aqui Nada faltará Nada faltará Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não temerei Ainda que todos os meus inimigos me cerquem Eu não temerei Na tua sombra descansarei Nas tuas asas me abrigarei Na tua mesa de honra já preparada me assentarei Meu pastor Nada faltará Nada faltará Meu pastor Tuas asas me abrigarei Nada faltará Nada faltará Oh, nada Sei que tu estás comigo Nada faltará Oh, oh, oh Essa é a querida Gisele de Mene com esse CD maravilhoso Meu pastor é o CD título dessa música Eu estava conversando aqui com a produção Poucas pessoas conseguem cantar esse salmo Com essa verdade Com essa unção Dessa maneira Gisele Deus a inspirou pra ser essa benção mesmo É muito bom estar com você abrindo o programa de segunda-feira E o tema de segunda-feira é crescer em fé E é muito bom ter a sua companhia nessa segunda-feira Abrindo assim com essa palavra cantada, adorada Pela Gisele de Mene, meu pastor Eu sou Marcia Costa, no programa de hoje eu quero abrir a palavra com você Já que o nosso propósito é o crescimento da nossa fé em Deus Então eu quero abrir a palavra com você e meditar na palavra do nosso pai E hoje a palavra é sobre espera Existe uma grande diferença de esperar com Deus E é diferente de esperar sem Deus Você sabe esperar? Sabe o que significa esse tempo? Esperar sem Deus é muito diferente do que esperar com Deus Em Deus E eu quero hoje abrir a palavra com você e meditar nessa espera Que é poderosa, abençoadora, libertadora, renovadora Que é a espera com Deus E aí você vai ver só como é que o Senhor vai trabalhar no teu coração Vai te abençoar nessa palavra revelada E você vai estar aí nessa espera realmente adequada Que é a espera com Deus Essa é a diferença que a gente vai meditar hoje Então eu aguardo você daqui a pouquinho Depois do intervalo com essa meditação Não perca, inclusive divulgue Se você puder estar aí falando com as pessoas Olha, tem uma palavra do pai Uma palavra que a ênfase é Jesus Essa palavra está sendo colocada agora Três e meia horas de Brasília no Espaço Feminino Então assista Convide as pessoas no nosso site que está aí no vídeo www.boasnovas.tv Você assiste agora três e meia horas de Brasília E a reapresentação às seis da manhã E vai ser uma bênção mesmo ter a sua companhia E saber que você está pertinho Eu sei que muita gente está assistindo a gente pelo site E é muito importante que você esteja aí divulgando E convidando a que essas pessoas estejam ouvindo essa palavra Que é a palavra da graça do nosso Senhor Jesus Cristo Você faz aniversário hoje? Está com a gente? Que bom! Felicidade O texto que é o seu presente Será o motivo da nossa oração Está aí no vídeo O seu presente Essa é a sua palavra Isaías 40, o versículo 31 Mas aqueles que esperam no Senhor Renovam as suas forças Voam alto como águias Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam Essa é você Felicidade Então a gente combina o seguinte Daqui a pouquinho a gente volta Lembrando da nossa página no Facebook Você pode estar olhando lá na nossa página Curtindo as chamadas Os versículos Enfim Todas as novidades do Espaço Feminino É só acessar lá no Espaço Feminino Na página do Face e curtir com a gente Ok? Então a gente vai para o intervalo Mas aí combinado Voltamos já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau